E aí, DJ Arana, tá que nem Marabras, melhor ninguém faz, tá ligado? E aí, DJ Arana, tá que nem Marabras, melhor ninguém faz, tá ligado? Foi no baile de favela, que tudo aconteceu, fui duvidar do novinho, mas olha no que deu, 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 deu Novinho, eu nunca vi ninguém fodendo como tu E aí, DJ Arana, tá ligado? E aí, DJ Arana, tá ligado? E aí, DJ Arana, tá ligado? Foi no baile de favela, que tudo aconteceu, fui duvidar do novinho, mas olha no que deu, 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 deu Novinho, eu nunca vi ninguém fodendo como tu E aí, DJ Arana, tá ligado? E aí, DJ Arana, tá ligado? Amém.